Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Professor Michael Roque aqui do Projeto Correios, beleza? Então saiu aí a nossa banca, né? A gente foi, de certa forma, fizeram uma pegadinha com a gente, né? A gente aqui do Projeto Correios já estava preparando toda a matriz voltada para questões da banca Sebrasp, né? E vai lá, a banca muda. Mas isso é bom. Bom por quê? Porque eu, na parte de matemática, já estava bem preocupado o fato de ser Sebrasp, principalmente na parte de matemática. Por quê? Porque se você estivesse começando agora e já encarasse a banca Sebrasp, realmente, daria? Dava. Só que o que acontece? Seria mais difícil a nossa jornada. Agora, como sabemos que é a banca IBFC, eu posso te afirmar com certeza que agora o caminho está mais fácil. Mais fácil, porém, você tem o quê? Tem que realmente praticar questões e, a partir de agora, só questões da banca IBFC, que já tem um acervo de questões bem amplo, a qual nós aqui do Projeto Correios já abrimos até a abinha lá, tá? O pessoal que já faz parte do Projeto Correios pode ficar despreocupado que vai estar inserido para você lá a aba só questões da banca IBFC, onde iremos resolver aí, com as três matérias, por enquanto, não tem edital, né? Português, Matemática e Informática, aproximadamente 500 questões da banca IBFC. Professor, e se sair o edital e acrescentarem matérias? Pode ficar despreocupado que iremos acrescentar essas novas matérias, beleza? Beleza? Então vamos lá, vou fazer a incidência, você vai conhecer aqui a banca IBFC. Eu já posso te afirmar que é uma banca relativamente simples, quando eu falo simples não quer dizer que é fácil, mas é uma banca aí que o nível, né, a pergunta, o conteúdo em si, é um conteúdo onde você entende, você consegue resolver sem demais dificuldades as questões de Matemática. Beleza? Vem comigo aqui na tela? Então tá aí, iremos fazer aqui a incidência da banca IBFC. Banca é essa que tá ganhando aí uma relevância, tá pegando vários concursos a nível nacional. Só pra vocês terem uma ideia, esse vídeo eu tô gravando aqui, ó, dia 16 de setembro. Ontem, 15 de setembro, tivemos uma prova da Polícia Penal de Goiás, ao cargo aí, né, de policial penal, que foi a banca IBFC. E nesse edital, veio não só Matemática, veio como Raciocínio Lógico, que também, esse vídeo tá sendo gravado antes de sair o edital dos Correios. Mas, tem uma grande chance do seu edital não vir só Matemática, mas ele pode vir Raciocínio Lógico e Matemática, tá? Então você vai observar que a gente também vai adaptar. Por enquanto a gente vai focar na parte Matemática, mas o edital saindo. E vindo a parte de Raciocínio Lógico, eu posso te afirmar que é mais fácil que Matemática, iremos adequar também, beleza? E essa prova de ontem é uma prova que, por mais que era nível superior, você vai observar que é uma prova relativamente simples, beleza? Então vem comigo aqui na tela. Fiz a incidência aqui do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, a banca IBFC, só na parte de Matemática. Essa incidência só trouxe questões de nível médio, tá? Então eu não peguei nem de nível fundamental, nem nível superior, para a gente realmente ver como que a banca IBFC trabalha com assunto de Matemática relativo ao nível médio, belezinha? Então, dessa análise da banca IBFC, eu não coloquei aqui, mas de questões de Matemática de nível médio, a banca IBFC já teve um total aí, ó, de aproximadamente, foi um pouquinho menos, ó, só para a gente arredondar, de 500 questões. Beleza? Você vai observar que ela gosta muito de questões que envolvem raciocínio lógico, mas aqui eu trouxe só a parte Matemática. Vou até gravar um outro vídeo com a incidência de raciocínio lógico. Dentre essas questões de raciocínio lógico, de toda a sua história, a maioria das questões estava concentrada dentro do assunto de conjuntos, 35%, só que quando você pega esse assunto de conjuntos, não necessariamente são de diagramas. Aqui dentro de conjuntos, você vai observar que esse site de questões que eu fui fazer essa análise, que era o TEC Concurso, ele inclui dentro de conjuntos a parte de frações, a parte de expressões numéricas, né, aquela parte de questões a qual ele envolve aí, de certa forma, onde vai envolver questões de soma, subtração, divisão, toda aquela parte introdutória, que é a maioria das questões. Aí, 35% aproximadamente das questões. Beleza? Outro assunto que também é de grande relevância, né, é justamente os assuntos de análise culminatória e porcentagem, que a banca já cobrou aproximadamente 10% desse conteúdo, e eu sei que muitas pessoas morrem de medo de análise culminatória, mas ainda hoje, iremos resolver aqui, questões já desse ano, que você vai observar, que são questões simples, claro que eu vou explicar, eu vou destrinchar aqui para os senhores, para não sair com dúvida nenhuma, tá? Questão de porcentagem, sempre é figurinha carimbada, praticamente toda prova tem. Quando eu tenho aqui o assunto de proporcionalidade, aqui entra a regra de 3, tá, entra a regra de 3, tanto simples como composta, entra também razão e proporção, né, entra também divisão proporcional, onde a gente teve aí, um total aproximadamente de 8%, aí eu tenho aí, unidades de medidas, que são aquelas questões para fazer conversões, tá, aquelas questões onde eu faço conversões, aproximadamente 2,5% desse universo, questões que vai tratar sobre equações, quando a gente fala em equações, basicamente é só a equação do primeiro e a equação do segundo grau, que a banca já cobrou, né, veja aí que é um total de 5,5%, funções, quando eu entro em funções, vai depender muito do edital, o que ele vai querer sobre função, geralmente nível médio, ele cobra função afim, função primeiro grau, e função de segundo grau, no máximo, beleza? e mede aí 5%, dentro do assunto de geometria plana, aproximadamente 6%, e basicamente focado no conjunto sobre, das questões de geometria, falando sobre áreas, tá, geometria espacial, aproximadamente 3%, e geralmente as questões, ele não aprofunda muito, geralmente ele só quer saber, relacionando aí, questões sobre volumes, e geralmente sempre do paralelepípedo, beleza? e os demais assuntos, que eu tenho vários, soma aí um total de 15%, então você olhando aqui, você vai ver que a banca, ela é uma banca previsível, geralmente você já sabe, o que vai cair, quando é estritamente só, matemática, né, ali, porcentagem, unidades medidas, análise combinatória, questões de conjuntos, não necessariamente só conjuntos com diagramas, tem todo um assunto de matemática básica, dentro dessa parte de conjuntos, beleza? Essa é a sua análise na parte matemática, trouxe aqui para os senhores, algumas questões, já 2024, onde iremos analisar a forma de cobrança, você vai observar que a banca IBFC é uma banca muito direta, são na parte de matemática, questões com textos curtos, e diretamente o assunto ao que ele quer, certo? Então é muito direto, ele não é de ficar, não é uma banca de peguinha, claro que é uma banca que você tem que prestar atenção, na forma de cobrar, e a maioria das questões, vem com quatro alternativas, tem provas com cinco, mas a análise que eu fiz, a maioria são com quatro, isso é bom por quê? Porque até se você ficar na dúvida, o número de cinco para quatro, você aumenta a sua probabilidade, de acertar a questão, beleza? Então vem comigo aqui, vamos pegar a nossa primeira questãozinha aqui, olha só, questão já de 2024 da banca IBFC, e uma questão aí, que vai trabalhar sobre o quê, pessoal? Ele vai trabalhar sobre conjuntos, tá? E olha só o macete que eu vou ensinar para os senhores, esse macete aqui, você consegue analisar essa questão e nem pensar, você vai fazer essa questão em menos de três segundos, quer ver? Professor, você está me falando que eu vou fazer essa questão em menos de três segundos? Exatamente, em menos de três segundos, você vai fazer uma questão IBFC 2024 aqui, e eu vou demonstrar para vocês que lá dentro, o módulo que eu estou gravando de matemática, dentro do conjunto lá do Projeto dos Correios, lá em parceria com o professor Eduardo Cortes, a gente vai fazer, eu, na parte de matemática, a gente vai destrinchar, eu tenho certeza que se você acompanhar, pegar a parte teórica, e praticar na parte de questões já focado na IBFC, eu tenho certeza absoluta que a gente vai gabaritar matemática. Vem comigo na questão, olha só o que a questão nos fala. Das 50 residências de um condomínio, foi verificado que 32 possuem somente garagem coberta, e que 23 possuem garagem sem cobertura. Nessas condições, o total de residências que possuem tanto garagem coberta, como sem cobertura, é igual a quanto? Pessoal, veja que os 3 segundos é quando eu realmente colocar para valer. Só que aqui, eu vou destrinchar para os senhores. Como assim destrinchar? Observe que não é só aqui pegar e resolver da maneira a qual eu faço mais rápido. Primeiramente, eu quero que você entenda o que você está fazendo. Aí depois que você entendeu aí o raciocínio, aí eu vou vir com o macete e aplicar nos 3 segundos. Belezinha? Então veja que aqui, eu tenho a seguinte condição, eu tenho residências que tem o que? 32 possuem somente garagem coberta, e 23 possuem garagem sem cobertura. Pessoal, é assim, eu tenho aqui, isso aqui, garagem coberta, apartamentos que tem garagem coberta, e garagem sem cobertura. Bacana? Se você observar, essa parte aqui do meio, por que eu coloquei uma intersecção? Por que você vai observar que a própria forma de se expressar aqui da questão, ele falou assim, possui somente garagem coberta, e 23 possuem garagem sem cobertura. Observe que eu tenho aqui 50 residências, e dessas residências, 32 possuem somente garagem coberta, 32 coberta, e 23 garagem sem cobertura. Preste atenção comigo, se eu somar 32 que são cobertas, com 23 sem cobertura, veja que isso aqui vai dar um total de 55. Mas preste atenção que eu só tenho 50 residências. Acabou a questão. Então veja que quando eu tenho dois diagramas, e quero saber essa parte central, que é o amarelo, que eu sei que tem alguém lá no meio, por quê? Porque eu somando o primeiro conjunto com o segundo conjunto, deram 55. Mas como é que pode ser 55 se eu só tenho 50 residências? Então você vai observar que de 50 para 55, passaram-se 5 residências. Acabou a questão. Então aqui no meio, eu vou ter 5 residências que tem tanto garagem coberta, como sem cobertura, que é justamente o que ele quer. Alternativa D. Então como é que eu ia fazer isso aqui em 3 segundos, como eu afirmei para vocês no início da questão? Veja, cobertura e sem cobertura. 32, 23, 55. Observe que 55, se eu tenho só 50 residências, então observe que de 50 passaram-se 5. Então ali no meio, eu tenho 5 residências com garagem coberta e sem cobertura. Então o que ele quer, acabou. Alternativa D é a nossa resposta. E para ficar mais fácil, observe que quando ele fala, garagem coberta 32, se eu tenho 5 no meio, aqui é 27. Porque se eu somar 27 com 5, aqui vai dar 32. Sem cobertura, 23. Então aqui vai ser 18. Porque se eu somar 5 com 18, também dá 23. Então se a questão fala coberta, somente coberta é 27. Beleza? Agora observe o seguinte, quando ele fala para mim, aqui somente coberta, aqui somente coberta. E aqui se você pegar os que possuem cobertura, e sem cobertura são 5, e aqui somente sem cobertura seriam 18. Então quando ele fala assim, nessas condições o total de residências que possui tanto garagem coberta, como sem cobertura, é igual a quanto? 5. Belezinha? Esse é o macete. Dentro aí do nosso módulo de BFC, tem um módulo ali com mais de 10 questões, no mínimo 10 questões, só falando sobre esses tipos de assuntos, e aplicando o macete. Gabarito aí, alternativa D de doido. Beleza? Que é só para a gente conhecer como que a banca cobra. Vamos para a segunda questão? A segunda questão é uma questão, essa é de 2023, porque dentro do filtro não achei 2024, mas é uma questão que vai trabalhar sobre análise combinatória. E geralmente o pessoal tem uma dificuldade gigantesca com análise combinatória. Mas observe, olha só o tanto que é fácil quando você entende análise combinatória. A questão fala assim para a gente, numa corrida de rua serão distribuídos 3 prêmios diferentes. Pessoal, eu tenho aqui, 1, 2, 3. Vamos supor que é um pódio. Eu tenho aqui o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, medalha de ouro, prata e bronze. Eu posso interpretar assim. Nessas condições, o total de resultados possíveis para a distribuição desses prêmios para os três primeiros colocados. Pessoal, olha só. Vamos supor que eu tive aqui, A, B e C. Certo? A, B e C são os três primeiros colocados. Só que eu quero saber de quantas maneiras eu posso distribuir esses prêmios, entre eles de formas diferentes. Você vai observar que dentro do curso, quando eu vou falar, se realmente ficar, quando sair o edital, sair a análise combinatória, aí eu vou realmente incluir, mas nada impede de incluir, se não tiver, a gente tira, que você vai observar que nessa condição aqui, o número de lugares é igual ao número de pessoas. Quando isso acontece, você vai observar que aqui trata-se de uma permutação. eu só quero permutar elementos, porque se eu permutar, eu estou mudando a forma de eles receberem esse prêmio. Certo? Então, veja só. Se isso é uma permutação, porque o número de espaços é igual ao número de pessoas, nesse caso aqui, você observa comigo, vamos supor que esse pode estar vazio. Quantas pessoas podem ocupar a primeira posição? Qualquer uma. Eu tenho quantas pessoas disponíveis? Três. Vamos supor que o A foi lá, escolhido para o primeiro. Quantas pessoas podem ocupar a segunda posição? Sobraram duas. Vamos supor que o B foi lá. Quantas pessoas podem ocupar a terceira posição, sabendo que já escolhi o primeiro e o segundo? Somente o que sobrou. Se você observar, isso aqui a gente usa o princípio multiplicativo, porque eu tenho três possibilidades na primeira posição. Duas possibilidades na segunda e uma na terceira, começando no primeiro. Então, você vai observar que aqui, eu usando o princípio multiplicativo, é três vezes dois vezes um, que dá quanto? Que dá seis possibilidades. Se eu quisesse aqui realmente demonstrar para os senhores, poderia ficar assim, o A em primeiro, o B em segundo e o C em terceiro. Ou, o A em primeiro, o C em segundo, o B em terceiro. Ou, o B em primeiro, o A em segundo e o C em terceiro. Ou, o B em primeiro, o C em segundo, o A em terceiro. Ou, o C em primeiro, o A em segundo e o B em terceiro. Ou, o C em primeiro, o B em segundo e o A em terceiro. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Observe que eu tenho aí, misturando, ali, entre a primeira, segunda e terceira posição, o A, B e o C, existem seis possibilidades diferentes de organizar essas, no caso, essa distribuição desses prêmios, que eu coloquei ali, primeiro, segundo e terceiro. Então, o nosso gabarito aí, a alternativa B de Brasil. E você vai observar que a análise combinatória, a gente usa muito no dia a dia. E quando você realmente entende o que está por trás das fórmulas, por trás aí das técnicas, permutação, arranjo, combinação, você vai observar que realmente é um assunto simples, que muitas vezes é pouca conta. Ele usa mais é o raciocínio. Beleza? E eu posso te afirmar que as questões da Banca IBFC são questões diretas, questões a qual você sabe a diferença entre permutação, arranjo, combinação, você sabe aí o que é um fatorial e você sabe o que é um princípio multiplicativo e aditivo, você mata facilmente qualquer questão. Beleza? Vem comigo, vamos seguindo. Eu estou demonstrando para vocês, pessoal, questões da Banca IBFC, questões que podem vir a cair na sua prova. Tá? Vamos lá, próxima questãozinha. Questão essa sim, 2024, 2024, questão sobre porcentagem, o que você pode ter certeza absoluta que vai estar na sua prova é justamente o conteúdo de porcentagem. Beleza? Conteúdo de porcentagem, isso aqui é figurinha carimbada, coisa que você também usa no dia a dia. E olha só, questão 2024, questão que foi aí da Imbel, questão fácil, muito fácil. Olha o que ele fala. uma loja vende uma de suas camisetas por R$85,00 cada, e já com desconto de 15% do valor original. O valor original dessa camiseta é quanto? Pessoal, olha só. Se eu tenho aqui R$85,00, isso aqui já está com desconto de 15%. Uma roupa sem desconto nenhum, ela vale quanto? 100%. Se ele teve desconto, então tirei 15%, Então, na verdade, 100 menos 15, eu paguei 85% do valor original. Só que veja o seguinte, 85% do valor original é R$85,00, porque ele falou que eu tirei 15%. Como eu quero saber o valor original, o valor original é quantos porcento? 100%, certo? Então, se você observar, aqui eu posso fazer uma regrinha de 3, porque toda porcentagem é uma regra de 3, tá? Então, se você pegar aqui, se 85% equivale a R$85,00, 100% vai equivaler a mais de R$85,00. É uma regra de 3 aí, direto. A gente vai ver isso aí detalhadamente na aula de regras de 3. Mas se você observar, eu tenho uma paridade, se 85% é R$85,00, 100% é R$100,00. Fica tão óbvio que então a camisa já é o quê? R$100,00. E é o tipo de questão que você consegue fazer é o contrário, para ver se realmente está certo, R$100,00. Se eu tiro 15% de R$100,00, dá R$15,00, porque é 15% de R$100,00. Você vai observar que é muito fácil tirar alguma coisa quando o valor padrão é R$100,00. 15% de R$100,00 é R$15,00. R$100,00 menos R$15,00 dá R$85,00. Valor original, esse é o valor original, que é R$100,00, certo? Esse é o desconto, e esse aqui é o valor com desconto. Então, o valor original dessa camisa é quanto? R$100,00, né? É tão fácil, e você vai observar que é uma questão já de 2024. Todas essas que eu estou trazendo são questões de nível médio. Beleza? Vamos para a próxima questão? Questão número 4. Eu trouxe 7 questões, só para a gente realmente visualizar. Não fique assustado, se você não estudou, você vai observar que, se o pessoal estiver assistindo até aqui agora, para ver se realmente está valendo a pena, a gente está trazendo aqui esse conteúdo, digita para mim nos comentários, se tiver aí, vamos botar aqui uma meta, se tivermos aí, no mínimo, 50 comentários, se tiver 50 comentários, eu vou colocar gratuitamente aqui a nossa primeira aula do módulo de questões da Banca IBFC. Então, o nosso código aqui vai ser o seguinte, vou colocar assim, primeira, vamos botar uma coisa bem curtinha, vou botar assim, lá nos comentários, vou botar assim, queremos a primeira aula de questões da Banca IBFC. Então, para ficar mais simples, vou botar assim, primeira aula de IBFC. Então, resumindo, hackeando a Banca IBFC, hackeando a Banca IBFC, eu acredito que fica mais simples. Então, se você realmente quer pegar aí o nosso primeiro módulo, de dentro do conteúdo pago, de projetos correios, você vai colocar nos comentários, assim para mim, olha só, hackeando, hackeando, a Banca IBFC. porque se tiver lá o total de 50 comentários, você vai observar aqui como é que vai funcionar isso aqui. A gente vai vir aí com a parte de matemática, não só matemática, se você colocar isso aí, a gente vai colocar aqui no canal gratuitamente, tanto a de matemática, como a de informática, como a de português, para você ver como é que funciona a metodologia, que é uma metodologia o quê? É uma engenharia reversa, a qual a gente vai destrinchar tudo que a Banca IBFC já cobrou para os senhores. E você vai ter certeza aí, que é um assunto que vai ficar muito fácil, claro, se você fizer o seu papel. Beleza? Então, hackeando a Banca IBFC, esse é o nosso código. Beleza? Vamos lá, olha só, questão de número 4, 2024 também, ele vai falar aqui sobre o quê? Proporcionalidade. Você viu lá que temos uma incidência ali, de aproximadamente 8% de questões sobre proporcionalidade. Então, olha só, preste atenção no macete. Aqui é uma divisão proporcional. Marcos vai dividir a quantia de 5.600 entre seus três filhos de forma diretamente proporcional à idade de cada um. Certo? Então, se as idades de seus filhos são, ó, um tem 5, outro tem 7, outro tem 8. E eu quero dividir o total de 5.600. Então, a quantia que o filho mais novo vai receber é igual a quanto? Pessoal, vamos lá, o filho mais novo tem 5 anos. Beleza? A questão falou que era o quê? É uma divisão diretamente proporcional. Olha só, existe a forma de dividir diretamente proporcional, olha só, diretamente, mas existe também a forma inversamente proporcional. Beleza? A questão está focando numa divisão direta. Pessoal, diretamente proporcional é a coisa mais fácil do mundo. Diretamente proporcional você não vai fazer nada. Você vai usar só o macete, eu já até fiz isso aqui, lá nas questões do CESP, quando a gente foi aí, na pegadinha que achávamos que era o CESP, é aqui o macete do P. Pessoal, o que é que consiste o macete do P? O macete do P, eu vou pegar o que ele mandou eu dividir proporcionalmente, vou botar o Pzinho na frente de cada um, olha só, e vou somar. Vamos supor que o filho, filho A, filho B e filho C, só para a gente entender, o filho A que é o mais novo, o B e o C, quando é diretamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que ele quer dividir, no caso aqui são as idades, como ele falou diretamente proporcional, diretamente funciona assim, o cara que tem o menor valor, vai ganhar menos, então nesse caso aqui, o de 5 anos de idade, que tem a menor idade, vai ganhar o menor quantitativo, e o que tem a maior idade, que é aí no caso 8 anos, é o que vai ganhar mais, porque se fosse inversamente proporcional, seria o contrário, inverso que tem o menor, ia ganhar mais, e o que tem mais idade, ia ganhar menos, então diretamente é isso, certo? Então aqui, se é direto, eu vou botar o Pzinho, que é o macete do P, e vou somar, professor, tanto faz, tanto faz, se é direto eu somo todo mundo, então vai ficar 5, 7, 12, com 8, 20, 20 P, o que significa esse 20 P? Esse P é de proporcionalidade, poderia ser X, poderia ser o que quisesse, esse 20 P, é porque eu vou pegar o total, e vou dividir em 20 partes, então é assim, o que o A vai ganhar, mais o B vai ganhar, mais o C, é igual a 5.600, só que você, como somou isso aqui, é como se eu tivesse 20 partes, de 5.600, então cada parte dessa, vai ser 5.600, o 20 está multiplicando, passa dividindo, corta 0 com 0, então a minha proporcionalidade, cada partezinha dessa, é como se eu estivesse pegando 5.600, e dividindo aqui em 20 partes, certo? então 5.600 dividido por 2, dá quanto? 280, pessoal, é como se esse 5.600 dividido em 20, cada Pzinho é 280, como eu quero saber quanto que o A vai receber, o A vai receber 5P, certo? só que cada P não é 280, então vai ser 5 vezes 280, 5 vezes 280 dá quanto? 1.400, certo? Então o Pzinho vai ganhar, o Pzinho não, o mais novo, que é 5P, 5 vezes 280, é 1.400, então a alternativa correta, a alternativa C, professor, é só isso, é só isso, é só você identificar, então o que eu sempre falo para os alunos, principalmente na disciplina de matemática, que é o bicho papão, muitas pessoas têm dificuldade, é o que? É repetir, é fazer uma questão uma, é pegar outra questão duas vezes, muitas vezes você, até depois de um tempo, pegar a mesma questão e refazer, por quê? Porque você vai ter o que? É um mecanismo, bater o olho na questão, você tem que fazer, opa, toda a questão desse modelo, eu faço assim, assado, entendeu? Então isso aqui, quando você chega nesse nível, você vai virar o quê? Vai virar um fazedor, um matador de questões, beleza? Gabarito C, e qualquer questão diretamente proporcional, você vai fazer desse jeito, então quanto mais você praticar, melhor você vai ficar, beleza? Vamos para a próxima questão? Questão aí, de número 5, são o total de 7, fica aí comigo, questão aí de número 5, é uma questão que vai falar sobre regras de 3, em uma regra de 3, existe a regra de 3 simples, quando eu tenho a comparação de duas grandezas, e a composta, quando é mais de duas grandezas, isso aqui também, é mecanizado, como assim mecanizado? Vamos ver o que a questão nos fala, em um hospital, quatro médicos atendem, em média, 54 pacientes por dia, pessoal, olha só, eu tenho aqui, número de médicos, certo? E eu tenho aqui, pacientes, bacana? Veja, que na primeira situação, eu tenho quatro médicos, que atendem, 54 pacientes por dia, aí ele fala, considerando seis médicos, agora é uma nova situação, eu tenho seis médicos, com a mesma capacidade, você vai observar que a questão, ele deixa muito bem claro, que é como se todo mundo fosse um robozinho, se ele quisesse colocar capacidades diferentes, a gente ia ter que fazer um cálculo diferente, só que a IBFC, de todas que eu analisei, ele não entra nessa seara, já a banca CESP, vira e mexe, ele entrava nesse grau maior de dificuldade, beleza? Aí ele fala, com a mesma capacidade operacional dos primeiros, ou seja, todo mundo igual, o robozinho, sejam capazes de atender por dia, quantos pacientes? X. Vamos lá, por que que é uma regra de três simples? Porque eu só estou comparando duas grandezas, como assim grandezas? Número de médicos e número de pacientes atendidos. Então veja o seguinte, olha só, na regra de três, regra de três, existe a regra de três simples, que é o objeto da questão, e existe a regra de três composta, beleza? Na regra de três simples, você vai observar quando eu comparo duas grandezas, porque eu comparando duas grandezas, já na composta é mais de duas grandezas. na regra de três simples, eu tenho uma subdivisão, porque eu tenho a regra de três simples direta, e eu tenho a regra de três simples inversa. Já na composta, eu não tenho, eu não preciso saber disso, porque lá na composta eu ensino um macete, e acaba que a composta fica mais fácil que a simples. Duvida? Então você vai ver, quando a gente resolver uma questão de composta, que não é aqui o caso de hoje, mas durante o curso, beleza? Então na regra de três simples, eu tenho que analisar se é direto ou invés. Como assim direto ou invés? Veja o seguinte, vai ser direto, quando as grandezas estão aumentando ao mesmo tempo, ou diminuindo ao mesmo tempo. Exemplo, vamos supor que eu faço caneta, eu faço uma caneta dessa, por uma hora. Você concorda comigo que em duas horas eu vou fazer duas canetas? O tempo está aumentando, e o número de produção de caneta está aumentando. Você concorda comigo que as duas grandezas não estão no mesmo sentido? Tanto aumentando, como se fosse o caso também diminuindo. Se estão no mesmo sentido, é o quê? Direto. E direto eu faço o quê, professor? Se é direto, eu multiplico cruzado. Eu faço o famoso cruz credo. Vamos botar isso aqui no papel? Então olha só, direto, eu faço o quê? Multiplico cruzado. Professor, e se for inverso? Olha só, vou te dar o exemplo clássico de grandezas inversas. Velocidade. Vamos supor que eu vou daqui a Caldas Novas, daqui a Caldas Novas são 300 km em média, a gente está falando de Brasília. Caldas Novas, Goiás, né? Que é justamente, é o ponto do pessoal aqui de Brasília, quando quer descansar, vai para Caldas Novas, certo? Quando você tem Caldas Novas, vamos supor que eu estou em uma velocidade de 100 km por hora, sem parar, sem nada. Em média, se eu estou a 100 km por hora, eu vou gastar 3 horas, porque para chegar em Caldas Novas são 300 km. Agora você concorda comigo, se eu quero chegar mais rápido, se eu aumento a minha velocidade, por exemplo, não faça isso. 150 km por hora, em média. Você não concorda que se eu aumento a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? O tempo vai diminuir, porque eu vou estar a 150 km por hora, para fazer esse percurso de 300, eu vou gastar 2 horas. Está vendo que eu aumentei a velocidade, o tempo diminuiu. Mas se eu fizer o contrário também, se eu diminuir a velocidade, o tempo para chegar lá vai aumentar. São grandezas o quê? Grandezas opostas. E grandezas opostas são grandezas inversas. E quando eu identifico uma regra de 3 simples inversa, eu, ao invés de multiplicar cruzado, eu multiplico para frente. Vamos analisar essa questão? Vamos colocar aqui o mecanismo dessa questão? Veja só, como é que eu analiso dentro de uma questão? Sempre eu vou partir do que não tem o X. Veja que é o quantitativo de médicos. De 4 para 6, isso aqui o quê? Aumentou. Eu tinha 4, agora eu tenho 6. De cima para baixo, aumentou. Então veja, se com 4 médicos eu atendo 54 pacientes, você concorda que se eu tiver mais médicos, eu vou atender mais pacientes. Está vendo que é direto? Se eu tenho 4 para 6 médicos, eu aumentei o número de médicos. Se 4 atendia 54, 6 vai atender mais médicos. Se ambas as grandezas estão aumentando, ambas estão aumentando ao mesmo tempo, então é uma grandeza direta. E direta eu multiplico cruzado. Então vai ficar assim, 4 vezes X que é igual a 54 vezes 6, ou 6 vezes 54. Então X vai ser 54 vezes 6, dividido por 4. Aí aqui, se você tiver dificuldade em fazer a, aqui no caso, a simplificação, nesse caso você pode multiplicar e depois dividir. Mas eu já te indico que toda vez que tiver a multiplicação lá em cima e o número lá embaixo, ou multiplicando sozinho, a melhor maneira que tem para você fazer mais rápido é simplificar. Porque eu poderia muito bem pegar o 54 e multiplicar pelo 6, que eu vou achar um resultado, e depois dividir por 4. Mas eu também poderia fazer assim, como eu estou multiplicando, eu posso pegar o número de cima, sempre é pazinho, um de cima com um de baixo. Exemplo, se eu pegar 54 e dividir por 2, isso aqui vai dar quanto? 27. Se eu dividir o de cima por 2, eu vou pegar o de baixo e dividir por 2. Quanto que é 4 e dividir por 2? 2. Eu simplifiquei. Então, 54 sobre 4 é a mesma coisa que 27 sobre 2. Só que agora, veja que o 27 eu não consigo mais dividir pelo 2 para dar ali o resultado exato. Só que eu tenho 6. Então, eu vou pegar o 6 e dividir por 2. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. Concorda que sobrou para mim 27 vezes 3, que é igual a quanto? 81. Que é a nossa resposta. Gabarito aí. Alternativa é de energúmino. Beleza? Professor, mas se eu quisesse multiplicar o de cima e dividir pelo de baixo. Pode, mas o que eu quero demonstrar para vocês é porque essa conta é simples. Mas poderia ser uma conta gigantesca que ia dar muito trabalho para eu multiplicar para depois dividir. Que é muito mais simples você já aprender simplificação. Tá? No caso aqui, se eu multiplicasse, olha só, 54 vezes 6, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 3 vezes 24, 324 dividido por 4. Daria a mesma coisa. 3 vezes 24 dividido por 4. 8 vezes 4 dá 32, resto 0, baixo 4. 4 vezes 1 dá 4, resto 0. A mesma coisa, 81. Belezinha? Vamos para a nossa penúltima questão aqui de hoje, que é uma questão que vai trabalhar sobre geometria plana, que é a figurinha também carimbada, tá? Da Banco BFC. E, geralmente, quando ele cobra geometria plana, praticamente, a maioria das questões são em cima de áreas. assim como na geometria espacial a maioria é em cima de volumes. Pessoal, áreas é muito simples. Você, de certa forma, só precisa, eu nem gosto dessa palavra, decorar. Aí, se você não gosta de decorar, então, internaliza no seu coração, que é a mesma coisa. Observe que você vai ter que saber quais são as áreas das principais figuras, quadrado, retângulo, lusano, né, o círculo. Então, veja que eu tenho várias formas, né, dentro da geometria plana. Então, veja que a questão fala assim, a figura abaixo representa uma área retangular. Ele já está falando para mim que a área, a área é o quê? É a superfície, essa superfície aqui. Só para você fazer um paralelo, quando você vai comprar um apartamento, por exemplo, a gente compra um apartamento com a metragem. Exemplo, se eu vou comprar um apartamento com 100 metros quadrados, e eu vou comprar um apartamento com 150 metros quadrados, você vai observar que quanto maior o apartamento, mais caro, porque a área de ocupação nele é maior, certo? Veja que essa área aqui é 15 metros quadrados. Aí ele fala para mim assim, sendo todas as medidas da figura consideradas em metros, isso é importante, por isso que é importante ter unidades de medidas dentro do edital, porque ele pode modificar, botar um em centímetros, outro em metros, e você não pode fazer conta com unidades e medidas distintas. Aí ele fala para mim que podemos afirmar aqui o perímetro. Beleza? Professor, o que é perímetro? Perímetro é o quê? É soma dos lados. Beleza? Perímetro é soma dos lados. Pessoal, aqui, o único pré-requisito que eu teria que ter aqui, eu tinha que saber como é que eu faço o cálculo da área de um retângulo. A área de um retângulo é sempre o quê? Base multiplicado pela altura, ou comprimento vezes largura. Então, veja que aqui no retângulo, a mesma medida aqui de cima é a de baixo. E aqui, x mais 1 aqui também é o quê? x mais 1. Então, a área desse retângulo é a minha base, que é quem? x mais 3, multiplicado pela altura, que é x mais 1, que isso aqui vai ser igual a quanto? Base vezes altura é igual a 15 metros quadrados. Depois eu coloco a unidade de medida. Se vocês observarem, o que vai acontecer aqui? Como eu tenho, na própria resposta, só números inteiros, eu posso ficar tentando valores. Por quê? Porque não são muitos números que a multiplicação dá 15. Porque se você pegar o 15, olha só, se eu fatorar o 15, fatorar e dividir por números primos, 5, 5, 1. Observe que, se eu for pegar números inteiros, a multiplicação de 15 ou é 5 vezes 3, que dá 15, ou é 15 vezes 1, que também dá 15. Certo? Então, veja que neste caso, eu poderia trabalhar com isso, mas se eu quisesse realmente desenvolver o cálculo, não que eu não possa usar a resposta para fazer, tudo é válido, desde que você realmente ache uma lógica, aqui eu ia desenvolver essa conta. O problema é que eu ia cair em uma equação de segundo grau, mas se tiver previsto no seu edital, tudo bem. Observe que aqui eu vou fazer um chuveirinho, x vezes x dá o quê? x ao quadrado, x vezes 1 dá o quê? x, 3 vezes x dá 3x, e 3 vezes 1 dá 3, que é igual a 15. Então, eu vou arrumar isso aqui, x com 3x dá 4x, 15 passa para cá, vai ficar 3 menos 15, que dá o quê? Menos 12, que é igual a zero. Professor, eu caí em uma equação de segundo grau e a equação de segundo grau é bem simples. Olha só, nesse tipo de equação aí, eu posso usar báscara, você vai lembrar lá de delta, né? Discriminante. Ou eu posso usar soma e produto. E caso você não saiba se soma e produto, eu vou fazer aqui, mas não desespere não, porque a soma e produto é a coisa mais fácil do mundo. Porque toda vez que eu tenho uma equação do segundo grau, pessoal, que é completa desse modelo aqui, você vai observar que a soma das minhas raízes sempre vai ser o quê? Eu pegar o menos b e dividir pelo a. Lembrando que o b é quem acompanha a incógnita. E o produto, ou seja, a multiplicação, sempre vai ser c sobre a. é o número sozinho dividido pelo a. Então aqui você, se fosse fazer soma e produto, ficaria assim, soma menos b sobre a. Quem é a? Quem é b e quem é c? Olha só, a, b e c. Numa equação de segundo grau, o a é quem acompanha a incógnita ao quadrado. Quando não tem nada, é um. O b é quem acompanha só a incógnita, que no caso aqui é quem? Quatro. E o c é o número sozinho, que no caso aqui é quem? Menos doze. Esses aqui são a, o b e o c. Numa equação de segundo grau, eu até não posso ter nem o b nem o c, mas o a eu tenho que ter obrigatoriamente. O a tem que ser diferente de zero. Beleza? Então olha só, se a soma sempre vai ser o b, o oposto de b, se ele está quatro, aqui vai ficar o quê? Menos quatro, sobre a, que é um, que eu não preciso colocar. E o produto é o c, né? Aqui, só pegar aqui, c sobre a, que é o quê? Menos doze sobre um. Então eu vou pensar em dois números que somando tem que dar menos quatro, e esses mesmos dois números multiplicando tem que dar menos doze. Beleza? Aí eu vou, tritativo e erro aqui. Então veja, que a multiplicação de dois números para dar negativo é porque um é positivo, outro é negativo. Então veja o seguinte, se eu pegasse aqui, por exemplo, o seis e o dois, seis vezes dois dá menos doze? Não, dá doze positivo, então um dos dois tem que ser negativo. Mas observe que o meu negativo tem que ser maior, porque na hora de somar seis com dois, ou vou ter que trocar o sinal, ele tem que dar negativo. Então quem que realmente vai obedecer isso aí é o menos seis e o dois. Menos seis somado com dois dá menos quatro e menos seis multiplicado por dois dá menos doze. Ou seja, o meu conjunto de solução é o menos seis e o dois. Só que não tem como eu ter um valor de x negativo. Então olha só, não tem como o meu lado ser negativo, então o seis não entra. Então o meu valor vai ser o dois. Então aqui ó, dois mais um e aqui dois mais três. Então um lado é cinco e o outro lado é três. Que era aquilo lá desde o início que eu estava desconfiando, que eu já poderia trabalhar com um dos dois ali. Entendeu? Então olha só, esse lado vale cinco, esse vale cinco, esse vale três, esse vale três, porque ele obedece, ó, cinco vezes três dá quinze. Como ele quer o perímetro é só somar todo mundo, ó, cinco mais cinco mais três mais três, cinco mais cinco dez, três com três seis. Então o meu perímetro aqui é quanto, pessoal? Dezesseis. gabarito B de Brasil. Professor do céu, essa equação de segundo grau bugou a minha mente. Não. É porque você tem muito tempo que não está trabalhando com isso. A gente vai fazer isso aqui passo a passo nas questões, mas eu já estou afirmando para os senhores. Por quê? Porque muitas vezes é mais fácil eu trabalhar com a própria resposta do que resolver essa equação de segundo grau. Mas não quer dizer que a gente não vai aprender. Beleza? E vamos para a nossa saideira, para a nossa última questão, que é uma questão que vai falar sobre volumes. E olha só, aqui é uma questão que não é só volumes. Eu tenho que saber também conversões de medidas. Por quê? Porque ele está misturando metros cúbicos com litros. Olha o que a questão nos fala. Um reservatório em forma de paralelepípedo. Pessoal, o paralelepípedo é isso aqui, é uma projeção de um retângulo formando uma figura geométrica. É como se eu estivesse aqui pegando, por exemplo, um tijolo, aquele tijolozinho frisado, aquele menorzinho. Onde ele fala assim, claro que aqui é uma piscina, a ideia de uma piscina. Um reservatório em forma de paralelepípedo tem a base com as dimensões. 1,2 metros de largura. Então, a largura é menor, né? 1,5 metros de comprimento, 1,2 metros de largura e eu vou ter uma altura que eu vou chamar de X. Certo? Ele falou para mim, para esse reservatório conter 1.980 litros de água, então aqui dentro, o total de 1.980 litros, a sua altura deve ser no mínimo de quanto? Olha só. Professor, primeira coisa que eu tenho que saber, como que eu faço o cálculo do volume de um paralelepípedo? Qualquer paralelepípedo é eu pegar comprimento, que no caso é 1,5, multiplicar pela largura, que é 1,2, e multiplicar pela altura. É só multiplicar as três dimensões. Então, o volume de qualquer paralelepípedo vai ser o quê? 1,5, que é comprimento, vezes 1,2, que é a largura, vezes a altura X. Só que aqui ele já fala para mim que a capacidade é de 1.980 litros. Então, quando eu multiplicar isso aqui, vai me dar 1.980 litros. Só que preste atenção que eu estou trabalhando aqui com metros e aqui está litros. Então, isso não vai dar muito certo. Por isso que você vê que a questão não me fornece que você vai ter que lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Professor, o que é 1 metro cúbico? É como se eu tivesse, por exemplo, aqui um reservatório no formato de um cubo. O que é um cubo? O cubo é um dado gigante. Então, se você tem um dado em casa, você vai imaginar um cubo gigante com 1 metro de... seria 1 metro cúbico. E nessas dimensões, com essa capacidade aqui, o volume desse cubo seria 1.000 litros. Então, eu tenho essa conversão que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, preste atenção no seguinte. 1.980 litros, 1.980 litros, se eu quiser transformar em metros cúbicos, é só eu fazer uma regrinha de 3. E é uma questão fácil, sabe por quê? Porque ele é pareado. Como assim pareado? Você vai observar que se 1 metro cúbico é 1.980, então, ali no caso, 1.980 vai ser o quê? 1,98 metros cúbicos. Porque na hora que eu fizer a multiplicação aqui, olha só, quando eu multiplico aqui, que é justamente o que eu quero achar o x, se eu multiplico cruzado, vai ficar assim, litros, vai cortar com litros, são coisas iguais. Então, vai ficar assim, 1.000x, que é igual 1.980 vezes 1 metro cúbico. Então, x vai ser 1.980 vezes 1, vai dar o quê? 1.980 metros cúbicos dividido por 1.000. Certo? Então, quando você pega aqui, 1.980 dividido por 1.000, x vai ser 1.980 dividido por 1.000 dá o quê? 1,98 metros cúbicos. Certinho? Então, você vai observar, vou até botar aqui outro para não confundir por x ali, vou botar aqui y, tá? Y, para a gente não poder com aquele x. Então, esse 1.980 litros é a mesma coisa que 1,98 metros cúbicos. Beleza? Então, vai ficar assim, 1,5 vezes 1,2. 1,5 vezes 1,2. Professor, como é que eu multiplico com vírgula? É a coisa mais fácil do mundo. Multiplica sem considerar vírgula. 5 vezes 2, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2, dá 3. 5 vezes 1, dá 5. 1, dá 1. 0, aí 5, 3, 8, 180. Só que aqui, eu tenho uma casinha depois, uma casinha. Então, uma casinha com uma casinha, duas casinhas. Então, isso aqui equivale a 1,8 metros cúbicos. Então, olha só, 1,5 vezes 1,2, dá o quê? 1,8 metro cúbico vezes x, que é igual, esse, 1980, a gente viu que é o quê? 1,98 metros cúbicos. Belezinha? Então, aqui, olha só, aqui no caso aqui é o quadrado, tá? Porque aqui, esse x aqui que ia ter metro elevado a 1. Então, quando eu achar aqui, olha o que vai acontecer, 1,98 metros cúbicos dividido por 1,8 metros quadrados. Professor, como é que eu vou fazer essa divisão com essas vírgulas? Também preste atenção. Observe que aqui em cima, como eu tenho duas casas após a vírgula, eu vou multiplicar por 100. Por quê por 100? Para me livrar da vírgula. Embaixo, se eu multipliquei o de cima por 100 e o de baixo, eu vou multiplicar por 100. Então, vai ficar assim, 198 metros cúbicos dividido por 180 metros quadrados, no caso, veio o metro quadrado ali. Certinho? Então, olha o que vai acontecer. 198 dividido por 180, eu vou fazer, 198 dividido por 180. O número que eu multiplico de 180 para dar próximo, 198 é 1, que vai dar 180. 8 menos 0 dá 8, aqui dá 1. Veja que 18 é menor que 180, eu ponho a vírgula, acrescento zero. O número que eu multiplico de 180 para dar 180 é 1. Então, esse aqui vai dar o quê? 1,1. Observe que aqui é metro cúbico e aqui metros quadrados. Divisão com a mesma base, mantém uma base e subtrai o expoente. 3 menos 2 dá 1, que eu não preciso colocar. Então, veja que essa altura tem que ter o quê? 1,1 metro. 1,1 é 1,10 gabarito alternativa C de careca. Beleza? Né? Então, você vai observar aí, né, que esse bordão aí é do professor Wagner. Questões e mais questões e mais questões. Não esqueça que estudar é o que salva. Pessoal, volta aqui comigo. Quando eu trouxe essas questões, principalmente essas últimas, não é para você desesperar, não. O que eu posso afirmar para você, muitas vezes, se você está achando, ah, professor, não é tão simples assim como o senhor está falando. É porque muitas vezes você está iniciando os seus estudos e é claro que toda vez que a gente está iniciando um estudo, a gente falta algum pré-requisito, acaba que se torna um pouco mais difícil a compreensão. Mas eu quis trazer o panorama do que as questões de 2024, a gente fez uma de 2023, o que você pode estar visualizando do que pode vir na sua prova. Então, eu só estou trazendo, eu não estou inventando, eu estou trazendo questões recentes da sua banca, questões dentro do grau de dificuldade, também de nível médio. Quando eu falo nível superior, eu quero dizer também que é muito superior, não. É porque eu quis realmente trazer questões ali que bem próximas do que pode vir na sua prova. Beleza? Então, vem aqui comigo, se você realmente ainda não faz parte do projeto de Correios e quer ter uma degustação antes, você vai comentar lá embaixo, lembra que é hackeando a banca IBFC, onde iremos aí, se tivermos aí 50 comentários, vamos disponibilizar para os senhores aí, gratuitamente, as primeiras aulas dos módulos. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza absoluta, a partir do momento que você conhece a sua banca, a melhor maneira disparada de você estudar para um concurso é resolver, eu não digo nem resolver, é destrinchar, é hackear todas as questões cobradas dentro do seu edital. Beleza? Essa nossa live é uma live antes, pré-edital. Então, a gente vai focar nas questões, no conteúdo que a gente sabe que tem uma probabilidade altíssima de VIF, que é o quê? Português, Matemática e Informática. Quer dizer que vai entrar mais matérias? Eu tenho certeza absoluta que deve entrar a legislação, assim como entrou também na parte de superior. Só que aí, olha o que vai acontecer. Não vai ter questões de legislações da Banca IBFC. A Banca IBFC nunca fez concurso para os Correios. Então, realmente, as matérias que você pode saber como que a banca vai cobrar, que já foi cobrado na IBFC, porque a IBFC nunca fez concurso de Correios. Então, se cair legislações propriamente dos Correios, não vai ter questões dos Correios aqui. O que pode vir, exemplo, se ele entrar com uma administração pública, noções de direito administrativo, noções de direitos constitucionais, esse sim, vai ter aí, dentro das questões, e você pode ter certeza. O que acrescentar, a gente vai acrescentar no nosso curso. Tanto é verdade que quando já teve a movimentação que a banca seria a Banca Sebrasp, aí já fez toda a movimentação, fez um simulado do CESP, só que depois era pegadinha. Então, para quem está começando, pessoal, a melhor notícia que pode ter acontecido foi ter mudado da Banca Sebrasp, o antigo CESP, para a IBFC. Por quê? Porque a Banca IBFC é uma banca que vai privilegiar aquela pessoa que, de certa forma, se ele estudar ali, por mais que ele está muitos anos sem estudar, mas se ele realmente focar nesses meses até a prova, ele tem uma altíssima chance de passar, porque a Banca IBFC, como eu falei para os senhores, ela não é uma banca muito de peguinha, ela é uma banca direta. Na parte da matemática, é claro que a gente tem que subir os degrauzinhos aqui, como assim, pegar desde o básico e mais os assuntos mais para frente. Beleza? Então, para não ficar muito longo, a gente vai terminar aqui. Você pode ter certeza absoluta que a gente vai ter muitas programações aqui no canal aí do Eduardo Cortez, onde a gente vai trazer só coisas relevantes para o seu concurso. Belezinha? Pessoal, então, me despeço. Para você que ainda não me segue no Instagram, dá uma corrida lá, tá? Vai lá. maicon.rock Lembrando que maicon com Y. Belezinha? Então é isso, pessoal. Tchau para vocês. Até a próxima. Valeu! E se você já estuda ou vai começar a estudar agora para esse próximo concurso dos Correios, eu vou te convidar a conhecer o nosso Projeto Correios 2024, onde você vai ter um curso completo e 100% atualizado com tudo aquilo que é cobrado na sua prova. Dentro do nosso projeto, você vai ter, além de toda a teoria, você vai ter curso de resolução de questões, curso de redação, planilha automatizada, cronograma completo em PDF, mentorias mensais até a data da prova, simulados e muito mais. Ah, detalhe bem importante. Todos vocês que fecharem conosco o nosso projeto, você vai receber aí na sua casa de forma gratuita esse livro aqui com mais de 900 questões comentadas em vídeo, tá bom? Então para você conhecer um pouco mais do nosso projeto é muito simples. O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale muito a pena você conferir.